Muito bem, olha, você tá aí sentado pensando na vida, levanta daí, vamos chacoalhar o esqueleto, vamos dançar, porque hoje tem uma dança que eu particularmente não conheço, acho que é Xaban. Quem vai me explicar melhor? Estou recebendo aqui o Glauber Romualdo, professor Gui, olha que estilo! E aí, turma, deixa eu apresentar todo mundo aqui, estou com o Danilo Lourenço aqui, tem o Nelson Lima também, olha lá, a galera super estilosa, a Márcia Serafim, que linda, e também a Karen Souza, sejam muito bem-vindos. Xaban! 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 Ah, falei que era do Xaban, o que é Xaban? Todo mundo confunde, Xaban, a proposta da aula é descontração, motivação, alegria, diversão, queimar caloria, mas a proposta inicial é essa, as calorias é uma consequência, porque a aula é tão gostosa, tão divertida, as músicas envolvem muito os alunos de uma certa maneira. É uma mistura do quê? Disco, pop, rock, salsa, street, tudo, é bem diversificada. E você aí de casa quer aprender? Tem várias dicas aqui, eu também vou tentar, vou tentar, vou lá me trocar, porque não dá pra dançar, né, de saltão, não, não, eu vou cair. Menos confortável. É, não dá certo, não dá, e os movimentos não vão sair, não é? Então, eu quero ver, quebra tudo, eu vou lá me trocar e já volto, segura, é com você. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Mais um pouquinho. Vamos comigo pra frente? Vem, vem, arrasta. Lá pra cima, ó. Dança comigo. Mais uma vez. Vem, vem pra frente, lá de baixo, ó. Lá em cima. Dança, dança. Mais uma vez. Vem, vamos pro começo? Anda comigo. Toca, ó. A época é bem peculiar. Disco, dança, ó. Tudo de novo. Tudo bem aqui atrás? Vamos lá, vai lá. Vem pra frente. Vem, vem. Lá em cima. Lá em cima. Dança. Mais uma vez. Vem pra frente, ó. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Mais uma vez. Anda lá, vai lá. Mais uma vez. Vamos combinar uma coisa? Vem pra frente. Vai pro lado. E... Vem pra frente. Tudo de novo. E... Vamos lá? Vem. Vamos lá, ó. Já sei. Mais um pouquinho. Livre. Vem, fica em casa. Não tô no baladinho. A vontade. Sossegado. Com o treino. Só curtinho. Tá bom. Agora chama, ó. Vem, ó. Empurra o teste. Empurra. Torei. Torei, ó. Listo. Listo. Hora de vibrar. Hora de vibrar. Vem de novo. Vai subindo. Vai subindo. Empurra lá. Vai subindo. Disco. Esse todo mundo faz. Todo mundo. Sem erro. Vambora. Vamos deslocar? Anda comigo, ó. Um, e dois, e três. Passo. Manda pra frente, ó. Ih. Voltou? Pro lado de novo. Ih. Pra frente. Vamos juntar tudo? Tá. Pensa. Vai em cima. Pra trás. Um, dois, e quatro lados. Esse você já sabe. Pra frente. Voltou. Disco. Mais um. Mais uma. Atrás. Andou. Pra frente. Voltou. Mais uma vez. A última. Conte a nossa. Já foi o favorito. Pensa. 45 minutos. Anda. Pra frente. Vamos fazer um final? Vai. Mais quatro. De outra volta. Ai, adorei. Muito bom. Ó, e não é só isso, não. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Ai, que calma. O ritmo do menino. Que delícia. E como que surgiu? Na verdade é assim, né? São programas que são, vem, eles vêm de fora, né? Existe uma franquia no Brasil, né? Que treina professores, né? Credencia professores de academias. E esse é um dos programas da empresa, né? Que veio da Nova Zelândia. Ai, que legal. É um programa neozelandês, né? Nós temos uma franquia no Brasil, né? Que treina, habilita os professores a fazer o treinamento e poder dar aula em academia. Nossa, e virou uma febre, né? Todo mundo procurando. É fácil de fazer. E de que idade a que idade? Que turma que procura? De 8 a 80. Não acredita. Tem senhoras de 50, 51. Ai, que graça. Né? Ele também é professor. A gente tem senhoras de 50. Às vezes com uma facitizinha plantar no pé, um esporama e tá lá, dançando. E elas têm mais energia do que a gente, não é? Muito mais do que a gente. E aí, você de casa está gostando? Vamos fazer mais? Vai, eu quero. Vamos lá. Vamos quebrar tudo. Um mambo. Vamos quebrar tudo. Um mambo, um mambo. Vamos. Quero ver. Facinho. Esquerda, direita. Se a gente está com a esquerda, se por acaso alguém em casa estiver nos acompanhando, vai usar a sua direita. Que fica mais fácil. É, essa é mais fácil. Tá? Caliente. Solta mais o quadril. Pisa lá na frente. Mais um pouquinho. Isso aqui pode ficar um pouquinho melhor, né? Pode. Vamos ver. Vamos fazer ficar melhor. Olha o espaço. E... Mais. Mais. Solta. E vamos lá. Solta. Solta. Pensa em Cuba. Pensa em tequila. Na frente. E atrás. Com de novo. Na frente. Na frente. Atrás. Atrás. Mambo. Mambo. Sete. Sete. Mambo. Mambo. Sete. Sete. Vamos juntar isso tudo. Outra coisa. Anda comigo. Quatro. Um, dois, três, quatro. Pisa. E pisa. Um, atrás. Pra frente. Um, dois, três. Pisa. Voltou. Atrás. Pronto. Tudo de novo. Pisa. Vem. Solta mais agora. Pra frente. Só pra frente. Só pra frente. Tá, ia fazendo o outro. Tá, pra frente. Agora você já sabe como é que é brincadeira. Então, é ó. Se soltar. Lembra do outro? Qual que era mesmo? Na frente, primeiro. Atrás. De novo. Atrás. Mais uma vez. Só que antes de ir pra frente agora, um flash. Para pra fora. Andou. 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 Pisa. Pisa. E volta. Atrás. Andou. Na frente. Pisa. E volta. Moleza. Parou de novo. Solta o padrão. Solta. Menino. Solta. Livre. Solta o padrão. É hora de gravar. É hora de gravar. É hora de gravar. Só de gravar. Olha direção. Recame. Eu tô com vergonha. Vai comigo. E... E... Mais um pouquinho. Mais um mambo. Um mambo. Mais um pouquinho. Dá pra repetir aquela parte do quadril? Vambora. Passa por agora. Maior. Fala que é uma mãozinha aí. Bola. Ficou tá livre. Essa mãozinha já vai chegar daqui a pouco. Tá, tá bom. Frente o quadril. E o que queima? Vamos andar? Vamos. Esquerda. Lá atrás. De novo. Fisou. Voltou. Té, tê. Parou. Não em quadril. Gira. 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 Já foi no centro ou no lateral? Eu sou. Eu acho que foi até lá. Andou. Fisou. Voltou. É o final agora. Tá, tá, tá. De novo. Fisa. Voltou. Fica no mamba aqui, ó. Fisou, fisou, fisou. Yeah! Let's go! Menino! Eita! Vem pra falar agora. Vambora, a gente tenta. Nossa, você tá pingando. Eu tranquilo muito. É uma aula gostosa, né? Nossa, muito. E ele vai falando. Não consigo nem responder. O legal é que assim, né? Quando a gente vê, a gente já dançou pra caramba. Fiz um monte de coisa. Já soou bastante. Normalmente a aula dura... 45 minutos. 45 minutos? Direto, sem intervalo. Dançando assim? Sem parar. Então, pra começar, né? Continuar nesse estilo, vamos fazer mais uma e já já agradeço vocês. Vamos sim. Vamos lá? Vamos lá. Mais uma. Segura, gente. Essa é meio... Conhece a música? Ai, meu Deus. O John Malta. Errou? São estilos bem variados, né? O legal é isso. Bom, aqui... Pensa você lá na Índia agora. Toda... Vambora. Olho pintado. Olho pintado. E o braço bem comendo, ó. Continua. Fiz um errado aí. Imponente. De novo. Eu tô errando nesse braço. Vai, direita? Vai, tá. Perfeito. A parte gostosa. Comigo, ó. Pisa, pisa, pisa. Faz tchau, tchau. Pra lá. Olha pra sua mão. De novo, ó. Pra frente, pra frente. Olha pra sua mão, ó. Vem, Gerol. Ó. Solta lá. Vai lá. Bom. Mais uma vez, ó. Voltou? Solta o seu quadril, ó. Próximo lado. Mais um pouquinho. Mais uma vez. Dá pra caprichar em cima de baixo demais? Dá. Tomei. Isso. Repete. Vamos começar tudo de novo? Tá. Pra lá. Agora solta o braço. Tomou esse Bollywood? Desculpa. É mesmo. Eu só fiquei jamás na hora daquele filme. Continua. Mais. Vamos lá, gente. Força. Pra frente. Olha pra sua mão. Mais uma. Vai lá. Quero mais, quero mais. Vem. Vai lá. Mais uma. Mais uma. Quadril. Agora dá pra melhorar mais um pouquinho, né? Solta. Solta. Mais. Olha. Capricha no braço agora. Vem. Trocou. Mais uma. I need you. Mais uma. Vamos pro final? Vamos. Olha onde? Pra frente. Quadril. Quadril. Olha pra mão. Isso. E tem que estirar bem. Quero mais, quero mais. Mais uma. Mais uma. Capricha no final. Volta pro quadril. Sim. Só pro lado. Mais duas. Mais uma. Acabou. Meu Deus. Salva de palmas pra vocês. Muito bom. Muito bom. Meu senhor. Muitas calorias, muita diversão, muita alegria. Nossa, eu adorei. Que paixão. Me passa o seu contato, a fichinha. Eu deixei lá tão longe. Pensei. Telefone, celular. Pode passar o telefone. Agradecimento, academia. Fala pra mim. Somos da Academia Edge Live Sports, na Zona Norte, recém-inaugurada, essa semana, ali na Pedro E o telefone, posso passar? Só de deve? 2281-3343. Fechou a atenção. Telefone da Academia, 2281-3343. Terei. Nós somos todos professores da Academia. Eu vou lá. Somos todos. Eu não vou ficar tão humilha. Ela tá assim, ó. Ai, eu quero descansar. Bom dia. Festivão de manhã, de tarde, de noite. Amei, amei. Meninos, obrigada. Obrigada mesmo. Amei de paixão. Diretor, acabou? Mais uma. Ah, então vamos encerrar esse bloco com vocês, com mais um. Muito obrigada mesmo. Mais um, só pra queimar mesmo. Pra ficar sábado bem... Esse foco aqui que eu tô pensando é bem gostoso. E daqui a pouquinho horário político, tá? Vou encerrar essa parte e na próxima nós estamos aqui. Depois do horário político, tem uma receitinha bem light pra vocês. Vamos lá. Quebra tudo. Outra. Pode ser essa música de novo? Pode, setor. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Mais uma bonita. Agora você já sabe, né? Pode ir lá. O bracinho, tem o bracinho. E o braço. O legal é que na segunda vez a gente já sabe o que é que fazer. É, você chama a animação. Que vida, cabecinha, pode. Se quiser, pode. Olha pra sua mão. Olha pra sua mão. Pra frente. Tá, tá, olha pra sua mão. Ui, ui, ui. Você me serve. Andando a mão. Ela tá chegando. Ame tattoo, but atendendo. Close. E agora eu posso agradecer. Você quer reencar Instagram. Aí, você quer reencar�一下. Você quer reencar a mão. Oxente o que você quer reencar. No armado são átate,Trália. Vamos, papai.